Então vamos botar aqui pra gente fazer a reaction, hein? Vamos lá então ver essa gameplay aqui, galera? Desse game... UFL. Vamos lá. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Esse careca aí não fez o... Ah, o boneco tá maneiro, cara. Esse careca não fez o... Transplante, não? Esse streamer aí que vocês remandaram? Esse maluco aqui é... Tony Cross e esse cara aqui. Quem é? Genético, né? Dois jogadores genéticos, né? Ou esses aqui são pessoas mesmo? O Coxa e... E Metal Gear. Cara, essa p*** aí é mais um jogo feito pra tomar dinheiro dos outros. Eu aposto com vocês que é uma merda. A gameplay. Gameplay. I use custom settings, so I guess... Parece... Ih, tá maneiro a câmera, hein? Ten and zero. Game settings. Cross play on, off. Ok, I'm gonna go it on. Tá maneiro a câmera. O FL é pago? Não sei. Que isso, uma bola vazia? Caralho, somero, goleiro gato. O que é esse p*** que medigo Givaldo? Isco. Olha, onde é que o Isco tá jogando, mané? O Isco tá jogando no Kings League, né, não? O Isco deve tá no Kings League. O Isco tá jogando no Kings League. O jogador não tinha que ter nota. Tinha que ser tudo escondido. Essa e essa é a inovação. Tudo escondido. Tem que jogar com o cara pra tu ver como é que é. Então vamos ver o time do cara. Hills, Evans, Cross, Hashimoto, Luneta? Aquele maluco que dá caneta em favelado? Vai no morro da caneta pra alegria da... Da pobretude, é ele? Ojima, Loco, Launders, Unigan. Pô, é tipo assim, é sacanagem você pegar um jogador profissional e botar aqui o cara 57. Tô maluco, né, cara? Tu nem sabe quem é o cara. Não sabe nem como é que o cara joga. Às vezes o cara joga pra c***ar num time... Porque... É, isso é muito escroto, cara. Cara, esse cara não vai jogar, não? Ih, caraca, aqui é o time do Gal mesmo, ó. Vamos ver o time do cara. Bulma, Calerron, Pionoid, Muhammad Ali, Camavinga Redpill, Vini Jr. Malvadeza, Vini Jr. Malvadeza, Mario Gila, Vini Jr. Malvadeza, Alaba e Malvadeza. Caraca, tá igual o FIFA, só... Cheio de jogador repetido. Ó, a câmera já tá melhor que a do PES. Vamos ver, rapazes. Ok. Não, já deu pra ver ali que o jogador, ele antecipa o movimento também se você apertar antes, né? Ih, cara, até isso aqui tá mais FIFA do que PES. Eu também não sei os controles, não ainda. Como eu estou sprintando? Eu não sei como sprintar. Não! Boa sorte lá. Caralho, boa, galera. Não! Ok. Cara, eu tô achando, tipo assim, os bonecos correndo tão maneiro, mas a física da bola tá ruim, cara. E os bonecos tão feios também. Olha lá, a bola tá parecendo uma bilha. Olha lá. Mas, olha, tem movimento que tá melhor que o FIFA, cara. Olha aqui, olha como é que o cara vai parar a bola aqui, ó. E virar, ó. Ó, ele vai ter que cortar pra cá, ó. Cortou, parou a bola e veio. No FIFA não tem isso, não, cara. No FIFA ele vai direto. O que esse cara vai fazer? Ele acha que ele mexer na tática e vai mudar alguma coisa? Vai fazer o cara que tá do jogo. Cara, é, tipo assim, eles tentaram, eles tentaram imitar o FIFA, mesmo. Uh, boa bola. É, mas isso aqui, ó, tá mais bem feito que no FIFA, olha só. Olha como é que o cara teve que virar, ó. Dominou e virou, viu? O cara dominou e girou. Aqui de novo, ó, o cara girou. No FIFA não tem isso, não. Ih! O que eu estou fazendo? Não, 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 não. Oh, pfff! Ok, ok, ok. Cara, esses passes aí que estão horríveis. Diga no comentário abaixo, suas pensões sobre o jogo. Vocês gostam? Como é que o cara tomou a borra? Não, tá muito... Não, mas sabe o que que isso aqui é bom? Isso daqui mostra... Tipo assim, uma empresa pequena. Pegou e fez um jogo de futebol que é quase igual ao FIFA. Pois é. Isso dá esperança pra gente que a 2K possa fazer um jogo decente. Entendeu? Esse aqui tá muito parecido com o FIFA. Jogadores mongolano... Olha lá. Caraca, não tem coisa mais ridícula do que o Boto deixar esses nomes em cima do... Essa adiantada de bola tá escrota. Mano, pra você testar essa p***, tem que botar contra o computador. P*** que o parau! Olha lá, tá vendo? Olha como é que o cara ficou mongolando aqui a bola do lado do cara. Olha. Aí o cara dá uma corrida e depois ele toca a bola. O goleiro também, bizarro. Que... Que p*** de passe esse, cara? E outra coisa, amigo, eu não consigo entender esses caras botando essas bolas pretas no jogo, né, cara? Cara, tá muito parecido com o FIFA, cara. Alguns movimentos dele são melhores que o FIFA, mas alguns movimentos do FIFA são bem melhores também, né? O goleiro vai ser p***. Como é que nós performamos corner kicks agora? Ok, o que eu faço com esse? Agora, também, é... Dá pra ver que a intenção dos caras... Não é fazer um jogo de futebol pra galera se divertir. Cara... É fazer um jogo de futebol pra nego ganhar dinheiro. Pra os caras ganharem dinheiro só. Tudo bem, tem que ganhar dinheiro? Tem. Mas essa p*** de ter campeonato não deve ter nada. Deve ser só essa p*** de carta. É, é tipo um FIFA piorado mesmo. Agora, sabe uma p*** que tá impossível? Me dá uma gameplay nova do PES aí. Futebol, 4K, vamos ver. Vamos ver isso aqui. Foda que o nego joga naquela câmera do Cacace. Vamos ver. Cara, olha, isso aqui é uma tristeza. Dá uma tristeza você ver essas cores, cara. Olha as cores da p***. É de f***, né? Os caras conseguiram acabar com o PES, cara. P***, aí tu vai ver o cara tá jogando com uma batata. Essa p*** é tudo mobile, cara. Não tem ninguém jogando essa p*** de futebol. É, é, liga, vamos ver. Não, esse aqui é o verdadeiro. Isso que dá, cara, quando tu quer inserir a pobretude no meio. Vira mobile porque a pobretude tem mobile. Aí os caras, ao invés de fazer o jogo cada vez melhor, fazem o jogo cada vez pior. Não tem coisa nova na torcida. Não, o PES ainda é muito melhor. Não tem nem comparação. Só daí já dá pra ver, ó. Mas continua as mesmas coisas, ó. A Konami botou o super chute. Aqui, isso aqui é muito bizarro, ó. Olha aqui. O cara dá a bola aqui, ó. O maluco vai correndo, olhando pra frente. Ó, olhando pra frente. A bola vindo aqui. Aí, do lado, ele vira. A bola passa por dentro dele, ó. Olha o que ele vai fazer. Ele vai virar pra cá. Ele vai vir pra trás direto, ó. Põe, viu? Pô, eu fui jogar essa p*** uma vez. Meu time todo sumiu. Tive que contratar os outros de novo. Olha, o controle de bola melhorou, hein. Olha isso aqui. Ó. Viu? Viu como é o controle de bola melhorou? Olha lá. Ó. Tum, tum, tum. Viu? Ó, de novo. Tum, 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 tum. Maneiro, né? Ainda tem as bizarrice porque é o pés ainda, né? Porra, cara. Pra mim, se eles botassem aquela câmera... Que eu gostava de jogar, que eu botei. Você sabe o que nós estamos indo para, quaisquer circunstâncias que existem quando esses dois se encontram. Percação realmente não é uma opção. Fazendo isso uma outra, intensa, feista, clash, que deveria manter todo mundo no edge. Os fãs estão mais nervosos que os jogadores, para mim, confirmando uma atmosfera de angstia. Se eu jogar com essa câmera de perto, é que tu vejo um jogador bizarro de várias formas, né? Agora, o melhor vídeo de câmera. Isso aqui é o meu, ó. Melhor câmera possível. Vou tirar o som porque eu não gosto de me ouvir. Melhor câmera. Não tem câmera melhor que a minha. Porra, olha essa câmera, cara. Custa, Konami. Custa, filha da p***. Custa botar uma câmera dessa na p*** do jogo? Custa. A câmera chega aqui perto, a câmera aproxima. Chega aqui longe, olha lá, tu vê o campo inteiro, cara. Caraca, olha essa câmera, cara. Puta que pariu, ó. Se tivesse assim, eu tava jogando essa p*** até hoje, cara. Mas não dá, a câmera é horrível do jogo. Olha isso, cara. Pô, esse time era muito maneiro, né? Inácio Fernandes, Delacruz, Ponzio, Escoco e Lucas Prato. Caraca, olha a diferença, cara. Caraca. Lembra do bruxo velho? É, mas o eFootball parece que dá pra tu mudar a câmera, mas não dá pra tu jogar online, eu acho. Pô, eu tô quatro anos esperando os caras fazerem isso, cara. Os caras não fazem. Ah, desisto. Olha algumas coisas que mudou do 22 para o 24. Vamos ver. 2022, 2024. Mudou o corte do CR, né? Não, o Messi tá certinho, cara. Esse Messi aqui era uma pica, né? Ah lá, não falei que a torcida tava diferente? Ó o Francisco Coco, ele continua no game, né? Francisco Coco. No FIFA é a f*** daquelas mulher tudo de camiseta, né? Camisa regata. Pô, os caras até hoje não conseguiram fazer o gramado de decente, né? No pés, cara. Bola passando a porra dentro. Bola passando a porra dentro. Bola passando a porra dentro. Pô, esse vídeo aí é um vídeo que dá um trabalho do c*** fazer, cara. Olha a diferença de física da bola, né? O gramado é um... O gramado é um no jogo e no replay é outro, né? Se na hora do jogo tu der o zoom no mar, botar a câmera mais próxima possível, o gramado não é assim. É, o campo parece que melhorou um pouco, né? Caraca, vocês lembram no FIFA quando a bola era pequena, cara? Que na demo veio a bola pequena e eu reclamei dessa... Falei pra... Fiz um vídeo falando que a bola era pequena. Fiz um vídeo mostrando como aumentar o tamanho da bola na Unreal. Na versão final a bola veio grande. Lembra dessa... Não duvido não, cara, que tenha corrigido por minha causa. Ficou dois FIFA com a bola pequena, cara. Vou ver se eu testo o PES de novo. Ficou dois FIFA com a bola pequena.